Oi queridos alunos, chegamos na próxima questão que é a questão número 101, considerando que em uma empresa haja cinco candidatos de nomes distintos a três vagas de um mesmo cargo, julgue os próximos itens. Questão 101, considere todas as listas possíveis por três nomes distintos dos candidatos. Nessa situação, se Alberto, Bento e Carlos forem candidatos, três destas listas conterão apenas um desses nomes. Solução, solução. Nós temos os candidatos A que é o Alberto, B que é o Bento, C que é o Carlos, mais dois outros que são cinco, vamos chamar de candidato D e candidato E. Nós já vimos na questão anterior que nós temos um total de dez listas. Dessas dez listas, ele quer saber em quantas delas, em quantas delas, contém apenas um desses três nomes, A, B ou C, em quantas delas tem apenas um? Olha, a questão é fácil, porque veja só, eu tenho uma lista com três nomes, em quantas delas consta apenas o A ou B ou C? Bem, se são três, eu teria que desses três aqui escolher a um. Dos três elementos, A, B, C, escolher um, de três, eu escolhi uma combinação de três, o A, um. Escolhi um deles e coloquei na lista. Agora, eu tenho que escolher dois. E nesse caso, só sobrou o D e o E. Ah, o D e o E, então, desses dois, eu tenho que escolher dois. De dois, escolher dois, de dois, escolher dois, combinação de dois, dois, a dois. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar. Você sabe que combinação de três, o A, um, dá três. E que combinação de dois, o A, dois, dá um. Três vezes um, três. Temos três listas com exatamente um desses nomes, ou Alberto, ou Bento, ou Carlos, mais os dois outros desconhecidos. É fácil verificar, mesmo sem fazer a conta. Olha, poderia ser o Alberto, o C e o D. Só tem um deles. Perdão, perdão, perdão. O Alberto, o D, o D e o E. Só tem um deles, o A. Poderia ser o Bento, o D e o E. E a outra lista com exatamente um dos três seria o Carlos, o D e o E. Somente essas três listas que nós estamos vendo aqui. Ele disse que são três dessas listas. Ele está certo. Resposta, certo. Questão 101, certo. Uma boa sorte e até a próxima questão. Tchau.